E nós estamos de volta dessa vez, infelizmente, para trazer uma triste notícia envolvendo o cantor Regis Danese, ele que fez muito sucesso aí, né, com suas canções, infelizmente envolvido neste triste acontecimento que pegou todos de surpresa e essa notícia já está circulando em todos os meios de comunicação, deixando muita gente abalada. Você fica aí com imagens do automóvel em que Regis Danese estava dirigindo junto com seu irmão. Já já a gente traz para você todos os detalhes, a gente sabe o quanto é corrido o nosso dia a dia, então para você não perder nenhum detalhe a gente foi atrás para saber tudo o que aconteceu, para não deixar você sem nenhuma notícia, tá bom? E para isso você só precisa se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar, é claro, a sua curtida para o nosso trabalho e também nos comentários a sua nota de 0 a 10 para o cantor Regis Danese, tá bom, gente? Que infelizmente se envolveu em um grave acidente, a família já se reuniu toda no hospital para decidir melhor o que vai ser feito. Lembrando que o cantor estava dirigindo o seu automóvel, indo até a cidade de Séries para um show na companhia de seu irmão, como já foi dito aqui, quando ele perdeu o controle do carro, atravessou a pista contrária e acabou batendo de frente, infelizmente aí, com uma carreta. E o detalhe é que nem o irmão de Regis Danese e nem o motorista da carreta sofreram algum tipo de lesão. Menos mal, né, gente? Mas você observa que o carro aí está todo arrebentado, agora, infelizmente, não tem muito mais o que fazer. E como as imagens são muito fortes, nós vamos deixar aqui o áudio do próprio Regis Danese, pedindo aí orações e contando um pouco do que aconteceu. Assista e ouça até o final. Eu acabei de sofrer um acidente... Segura a camiseta agora. Em nome de Jesus. No três, tá? Um, dois... Eu acabei de sofrer um acidente... Caminho do show de... Como é que chama o lugar que eu tinha, Daniel? Eu estou aqui sendo atendido. O carro arrebento é todo. É bom, hein? Tudo é DR, é? Tô com muita dor no abdômen. Meu irmão não aconteceu nada, estava do lado. Estou com muita dor no abdômen. Tô sendo atendido aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Faz o seu nome. Daniel, Bruno, Danese e Silbera. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é meu e foi de fortaleza. Bom, gente. Então é isso. O cantor Regis Danese se envolveu nesse gravíssimo acidente. Precisou ser medicado. Não foi nos informado ainda qual é o estado da saúde do cantor. Mas é claro, assim que nós tivermos essa informação, vamos voltar aqui para deixar você a par de tudo o que está acontecendo. Então para você não perder nenhuma notícia, é só você se inscrever aqui no canal. Deixar ativado o sininho das notificações. Deixar aquela curtida para fortalecer o nosso canal. E nós acreditamos que a sua mensagem positiva aqui nos comentários para o cantor Regis Danese pode surtir muito efeito na vida e na saúde dele. Então nós contamos também com os seus comentários, tá bom, gente? E daqui a pouco eu volto com mais notícias para você.